Lá em Buenos Aires, então a rapaziada do handball fez bonito. Reportagem, as meninas, né? Você, Letícia. Uma medalha de prata, vestindo a camisa da seleção júnior do Brasil. Um sonho dessa menininha de apenas 8 anos, que morava em Floraí, e que hoje já virou realidade. Lauane Rocha veio a Maringá em 2017, após ganhar uma bolsa do curso de Direito. Ao mesmo tempo em que se dedica aos estudos, a floraiense também treina muito. Não é à toa que conseguiu uma vaga na seleção brasileira. Desde 2017, eu e a Ana Júlia, chamada para os acampamentos da seleção brasileira, onde a gente fica em fase de treinamento, e eles ficam observando a gente. As melhores são convocadas para a seleção. As atletas são selecionadas a partir de competições que elas disputam, né? Então, essas atletas vêm disputando alguns campeonatos nacionais a nível de categoria de base. Elas disputaram o brasileiro juvenil, que foi aqui em Maringá. E o ano passado, depois da pandemia, a gente retornou para a Liga Nacional. Essas atletas que jogaram o juvenil subiram para o adulto, fizeram um processo natural, né? E como a gente jogou essa Liga Nacional e a nossa equipe teve uma renovação bastante grande, elas foram vistas. E aí, com bastante potencial, elas foram convocadas para a seletiva, para buscar essa vaga aí para o sul-centro que elas jogaram. Das cinco atletas de handball de Maringá, três foram selecionadas para representar o país no campeonato sul-centro-americano, que aconteceu em março deste ano. Junto com a Lauane, a Ana Júlia também foi jogar pelo Brasil em Buenos Aires. Infelizmente, o objetivo era ser campeão, não conseguimos, mas muito feliz com o prêmio individual e esperamos mais pela frente. A atleta começou a se apaixonar pelo esporte lá na cidade onde morava, em Alvorada do Sul, próximo à Londrina. Após começar a estudar biomedicina aqui na cidade de Canção, a goleira continuou com os trabalhos e vem se destacando dentro das quadras. No campeonato, além da medalha de prata, Ana Júlia também conquistou o título de melhor goleira da competição. Treinei muito, batalhei muito para chegar lá e foi muito surpreendente. Não sei se eu esperava muito, mas me surpreendeu e vi que todos os treinos, todos os dias de batalha, valeu a pena. Todas têm plenas condições de irem lá buscar a vaga para ir para esse Mundial, e realizar um sonho de conhecer um outro país, receber uma bolsa internacional. Então, isso completa todo um sonho de um atleta e também do nosso município, da nossa instituição, da Unicezumar, que apoia tanto a parte educacional e o esporte unido. Isso aí completa o projeto que estamos no caminho certo. Com o segundo lugar, o Brasil garantiu a classificação para o Mundial da Eslovênia, que acontece ainda este ano. Agora, as meninas precisam se dedicar para serem convocadas novamente pela seleção brasileira. E agora é treinar para ser uma das 16 convocadas para a seleção. Treinar agora como nunca, para ser uma das convocadas para a seleção novamente, e vestir essa camiseta de novo. Parabéns para as meninas aqui de Maringá. E é orgulho para a nossa cidade, hein? Está lá na seleção. Agora o treinamento tem que continuar, né? Para eles conseguirem aí entrar entre as 16, né? Para ser chamada. E aí que vem é o caneco do Mundial. Que legal. E vocês aí, na Unicezumar, ou as próprias meninas, vão dar força para as meninas aí, para elas conseguirem a vaga. E estamos na torcida aqui. Já pensou? Representantes nossas lá no Mundial? Que legal. E valeu a reportagem para a gente tomar conhecimento. Poucas pessoas sabiam. Agora a gente mostrando na televisão. Maringá e toda a região sabem do orgulho dessas meninas que estão fazendo bonito no handball. Handball é uma paixão, né? Tem gente que é apaixonada mesmo pelo handball. E aqui em Maringá, tanto as meninas como os meninos também, já foram para a seleção.